Oh, que fedorão Mano do céu, oh Quem foi, sério? Oh, na moral Peidaram aqui, sério, só que tô fazendo esse cheiro? Quem que eu tô até que tava foda, hein, pelo amor de Deus Oh, certeza que foi aquele lá da frente peidaram Nossa, mas existe banheiro porque tem que peidar no meio da aula Gente do céu, eu acordei cagada e dor de dente Daí eu peguei e chamei a minha mãe, né Pensando que ela ia me dar um remédio A mulher falou, vamos entrar no carro e arrancar esse dente Daí eu falei, não, não vou não Daí ela falou, vai sim Véi do céu, daí eu me caguei inteira e comecei a chorar no carro Mas é porque eu sou dramática mesmo e tenho medo de agulha Eu sabia que é doer, eu sabia Daí eu cheguei na dentista, deitei naquelas cadeiras Daí eu tirei essa foto pra demonstrar minha tranquilidade E daí a dentista falou, abre essa boca Daí eu lá, me cagando, me cagando Daí ela ficou olhando lá meu dentão e daí ela pegou E começou a vir com aquela injeção gigante Daí eu me desesperei, falei, calma aí, daí ela falou, isso vai ser uma brincadinha Daí ela pegou e jogou assim com agulha na minha boca Daí eu não sei o que aconteceu nessa hora porque eu fiquei nervosa E daí do nada a dentista vem com um dentão Daí eu vi que era o meu dente, mano, olha o tamanho desse negócio Como é que esse treco maior que a minha cabeça tava dando de mim Não, né, daí eu tava lá concentrada até que a dentista começou a falar Que eu só ia poder comer picolé, açaí Coisas geladas E eu nem gostei, né, nem fiquei feliz Daí a minha mãe me levou lá no coisa de coisa lá E daí eu comprei um monte de picolé Gente, ai que tristeza Tô aqui em casa agora enchendo o buchão de picolé E de remédio, né, porque Jesus Bem pouquinho remédio, né, só umas 5 caixas Não, e agora da noite começou a enchar essa boca Tô parecendo um esquilo, véi Na moral, quem ficar rindo nos comentários Eu vou bater em tudo Velho, o tanto de pessoal me pedindo pra mostrar um dente Vocês são estranhos? Ó, gente, eu arranquei o dentão lá de trás Sério, o dentão parecia a dente crocodilo Mano, eu não sei como é que um negócio desse tamanho tava dentro da minha boca Ô, véi, ou eu tô daltônica ou esse negócio tá azul, sério Gente, meu dente é azul Tô tão cerrada pra fazer que eu vou escovar esse dente e vou fazer um colar Eu vou dar mais com a dente pra ver se ele vem Escovar um pouquinho de raça Mano, sério, vai ficar branquinho sim Escovar, escovar Quase caiu Véi, meu dente quase caiu pelo ralo Ai, gente, que bicho feio, pelo amor de Deus Como é que isso aqui tava dentro da minha boca Quem é que vai usar um colar com esse dente ferioso Tá, agora eu vou dar uma pintadinha nele assim Eu vou tacar esmalte pra fingir que ele é branco, sabe Fingir que ele é bem escovadinho Um pouquinho assim aqui Mudou nada, gente Continua a cor de bosta Eu não sei dia que enfiar a tesoura Eu vou cortar com alicate mesmo Mano E ficou assim Uma bosta Oi, gente Mano, eu tava aqui sem nada pra fazer, né Como sempre Ai, que calor Tanto esse dia que eu vou enfiar É... Eu vou enfiar Vou tentar ver o que eu consigo colocar É meu buraco do septo Esse aqui A ideia de jirico, mano Ó, dei uma higienizada aqui Porque o medo de perder o nariz Hum... Ó, primeiro eu vou tirar aqui O filme tá assim Tô tirando essas bolinhas Nossa, eu tô com um bigodão Ó, eu tenho aqui um frango Uma cabeça de Barbie E um power Um fintetal E um balito de dente Vou tentar enfiar tudo Ó, eu tirei esse aqui Dei uma prendida nesse cabelo aqui Porque, pelo amor de Deus Mano, eu vou tentar passar o frango, deixa eu ver Eu não enxergo, eu não sei Eu nunca sei onde que tá o buraco Mano Esse frango é mais pesado Com a minha cabeça, meu amor Ô, na moral Minha mãe vai comer meu cu Ô, mãe Meu Deus do céu Eu tive que tirar Tá, vou tentar passar o fintetal Com o do power hand Cadê esse furo, mano? Mano, esse buraco aqui É maior que o dos meus amigos Sério, entra tudo Acho que eu vou começar a usar assim Gente, só vi vantagem Tem até o fintetal, ó Se eu tiver alguma coisa no dente, ó Mãe, meu nariz caiu do nada Gente do céu Eu fui lá no mercado, né Pra comprar esse pão aí Pra tomar um café com manteiga lá com a mãe Daí eu tava lá no mercado Lá na fila Gente, um frio do cacete lá na fila Daí, beleza, né Tava lá no caixa E acabei encontrando a porra de um Kinder Ovo Mano, fiquei mesmo gravando isso Mas o Kinder Ovo mais caro que é a minha casa Daí eu fui ver quantos que eu tinha de dinheiro Tinha um real e vinte e cinco centavos Daí eu fui lá na esquina, né Vendi meu cu e voltei pra casa Com o Kinder Ovo com pão Olha isso Daí, como tipo, faz mais de, sei lá Uns trinta anos Que eu não como esse negócio Decidi gravar eu comendo esse negócio Ai, gente, desculpa, eu rotei Eu fui lá com toda a delicadeza do mundo, né Abri esse negócio aí Esse ovo Só que daí caiu o ovo Pra lá na minha cama O ovo voltou até com umas teias de aranha Com uma sujeira Mas eu assoprei E deu pra comer de boa Daí eu tirei as coisas do ovo Ai, gente, eu sou péssima com dublagem Daí me deu uma vontade de espirrar Não sei porque eu gravei isso Mas tudo bem Daí, com certeza, né, gente Eu não comprei o ovo Por causa do brinquedinho, né Não Vem esse brinquedo feio da porra Inútil Parece eu, sério Daí eu fui comer o chocolate Gosto de bosta Mentira, até que eu odiei Mano, hoje eu vou falar as coisas Que me dão vontade de, ó Não, em primeiro lugar É essa merda de lençol de olhar Eu estendo de um lado Aqui Solta do outro Nossa, vai Puta que pariu Mano, essa merda me irrita tanto Que dá vontade de pegar a cama E jogar pela janela, ó Queima Mano Anúncio de... Puta que... Gente, sabe aqueles anúncios Que tu tá deitado assim De madrugada E daí tu abre a ticot aqui Vem aqueles anúncios gigantes Na tua cara Gritando, pelo amor de Deus Esses anúncios me dão muito medo Sério Eu ando pra ver vídeo E vem um necré Pessoa que anda se arrastando E pessoa catarrendo Não, gente Tem gente que anda assim, ó Tá cagada E o pior Pessoa que anda se arrastando assim Que não tira o pé do chão E na rua faz assim, ó Joga um catarrão no chão Gente, que nojo Falta uma... Também tem um tipo de pessoa Que me dá... Não me irrita, mas me dá medo Quem olha no olho Gente, sério Tem pessoa que olha assim, ó Credo Eu já fico desviando assim Eu não consigo Parece que a pessoa tá vendo Minha alma tá crendo Sai Último lugar, mas não menos importante Não, eu vou me lavar Tem um sabonete com um pelão Como é que eu vou saber Se é cabelo da cabeça Ou do cu de alguém Música 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 Gente, vou dar um cagaço na minha vó Mano, ela é anta Que nem eu Ela vai cair Ó, vai ser esse link aqui Que meus amigos me mandaram E eu cliquei, né Burrote Pensei que eles estavam Sendo fofo comigo Meu ovo Mano, quando tu abre esse link Aparece o capiroto Gritando mais que a Ariana Grande Sério Ô, sério Quase me caguei Então eu vou mandar pra ela Ó, tá tomando banho O celular dela tá aqui Eu vou deixar o volume no máximo Meu Tô a maior hora que esperando Ela sair do banho Sério A xereca pôr Música Música Ô, vó Olha, olha os apps Olha o que eu te mandei Rápido, rápido É um vídeo bem bonitinho É bem bonitinho É, ai, no Música 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 Não tem como tirar Vai ficar assim pra sempre Música 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 Gente, preciso falar uma coisa pra vocês Você sabe que eu tenho uma coleção de cabelo, né Hoje eu tava vendo For You E tinha esse vídeo aqui É da menina que abre namorada E enviou o cabelo dela pro namorado Daí quando o cabelo chegou na casa dele E ele ficou cheirando, lambendo Sei lá o que ele ficou fazendo Eu fui ver os comentários E um monte de gente do vídeo Tava me marcando naquele vídeo E eu fiquei tipo Como é que eles sabem? E as pessoas dos comentários Tavam tipo Que é quem envia cabelo pros outros Eu fiquei tipo Imagina se eles sabem Que eu enviei isso Eu enviei isso pra pessoa que eu gostava, gente É sério Não perguntem Não perguntem Aquelas galinhas de brinquete Cachorro que tu apete Faz tipo E eu não tinha nem lavado o cabelo Quando eu cortei pra colocar ali Sério Tava fedido Olha o que eu achei Eu lembro que a minha mãe chegou em casa E a galinha tava assim no ventilador Pegando um ar Se refrescando Eu tô assim hoje, sério E a pessoa gostou Falou que ela chorou E se não chorasse também Eu ia ficar Eu ia lá e dar um tapão Porque, ó Eu não fiquei sem cabelo à toa Jovens românticos Gente, então Ó, eu não tô com piolho Mano, a última vez que eu fiz a sobrancelha Ela caiu pela metade Ó, agora nasceu toda cagada Ai, como cresceu Eu vou pintar E se cair de novo Eu vou me matar Fingir que nada aconteceu Que eu nunca tive sobrancelha Peraí Peraí Tô pegando os trecos Vou pegar Vou pegar Roubei a água Roubei a cozinada A água cozinada Roubei a cozinada Minha mãe Mãe, por favor Que vocês não estejam vendo isso Parece que eu tô fazendo um bolo Uh, tá gelado Calma que eu não tô enxergando nada Nossa, mãe Descolorindo até a minha testa Ó, eu tenho que deixar por 10 minutos Vou deixar por uma hora Ó, tá ardendo esse negócio Puta Não, velho É cagado Será que eu descolori o meu cílio? Ui, ui, ui Gente, que bicho feio Vou ter que cortar isso aqui Ó, abri assim Acabou a tinta Nós abrimos pra pegar os restos Mano, a tinta é vencida Ah, meu filho Não tem outra Vai ser essa mesmo Mano, pintou mais a testa Do que a sua Gente, eu ganhei uma cola roxa Vou tentar grudar ela no meu teto Tem que ser assim, ó Ó, agora vai Porra, mano Ó, agora vai, agora vai Gente, a cola é torta Pera aí Agora vai, agora vai Puta Ai, amor Agora vai Nada, mãe Nada, nada Agora vai Ficou Ficou Eu espero que a minha mãe nunca perceba isso Ficou 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 Ficou